F-F-Ferinha do Forró, volume 5 Foi dança menina que eu quero ver Você remexer, você rebolar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Foi dança menina que eu quero ver Você remexer, você rebolar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Foi desça até o chão, quero ver você dançar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Pererê, pererê, pererê Parará, parará, parará Ela dança e rebola Até o dia clarear Pererê, pererê, pererê Parará, parará, parará Ela dança e rebola Até o dia clarear Foi dança menina que eu quero ver Você remexer, você rebolar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Foi dança menina que eu quero ver Você remexer, você rebolar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Foi desça até o chão, quero ver você dançar Nos atidos de Minas Gerais eu quero ver você dançar Pererê, pererê, pererê Parará, parará, parará Ela dança e rebola Até o dia clarear Pererê, pererê, pererê Parará, parará, parará Ela dança e rebola Até o dia clarear Tchau, tchau